E aí meus alunciosos, bora jantar? Boi ralado com cenoura e batata tinha Farinha de puba aqui, farinha de tapioca, farinha de puba Quando vocês viriam metendo a mão e tirando alguma coisa, não é cabelo não, viu? Apesar que já teve cabelo na minha comida É fiapo de farinha Ó, tem arroz Porro de baixo aqui, tá? Botei bastante farinha Fiz uma saladinha temperada aqui, ó Pode cair, cai que eu te pego Agora nós estamos sem nenhum centavo Mas na hora que o pagamento cair, eu vou na feira comprar uma farinha Farinha lavada de castanhão Essa daqui eu comprei aqui na esquina Ela não é muito boa, não Porque ela tem esses negócios aqui, ó Mas é só tirar É só ter peneirado Esqueci de peneirar a farinha Hoje A cebolinha tá cortada aí, ó Tem muita gente que me Chama atenção Ah, porque não corta cebola Que não sei o que Porque eu não gosto Eu gosto de comer a hora inteira Eu tô sabão Aí vem meu amor com a saída dela Eu distraída O que que Raika vai comer aqui, ó Eu distraída Na hora de botar a farinha de tapioca Botei Ia botando era azeite Aí eu vi de azeite Ia virando dentro da saída Ó o bigode dela Entregando Que tá com a saída aí, gente Aí, ó Olha o tamanho da cumbuca dela Mandaram deixar açaí pra ela Aqui, ó Tá bom Pra você é meio litro Mais de meio litro Que eu já bebi um bocado aqui Pra desbastar Ela tomou açaí ontem, gente Eu comi Aí como eu achei que Não encheu do almoço assim Eu comi E não enche muito Eu quis comer comida de noite Que tem uma coisa que eu não sou É de não comer as coisas E não deixar aqui pra Raika, né amor? Não, eu comi foi primeiro Não E eu também É, tô com o meu primeiro Do que eu E o pessoal dizendo Deixa pra Raika Deixa pra Raika Gente A Raika é Rapaz, era pra estagar na geladeira Fiquei com medo Foi de azeite Ele disse Menina, eu vou comer esse açaí E eu já jantei De novo, eu comi o meu açaí Antes que é azeite Não é discurso Tô te dizendo E amor, parabéns Que comida gostosa é essa? Hum O negócio é essa farinha O tanto de caroça, amor O pedaço da mandioca Do negócio da mandioca, né? Hum O talo O talo da Rala, rala, rala Mandioca As crianças estão tudo alimentadas Dormindo Sugaram minha energia todinha Da Raika Eu não vou cuidar Pra não mostrar nada aqui De comprometedor, tá? Isso aí é só eu que posso ver Deram uma trégua Pra mãe delas Delas Gente De comer tá bom Questionaram por que Que eu gravei o vídeo Comendo com a mão Usando só as mãos De manhã Gente, é simples Porque eu quis Eu queria comer daquele jeito Eu botei muita comida Porque eu queria comer Muita comida Eu botei a salada Porque eu queria comer Muita salada Eu botei o refrigerante Porque eu queria beber Muita refrigerante Eu tava com uma fome bruta Desde de madrugada Né, amor? Falando, falando, falando Eu falei Não, vou deixar amanhã ser o dia Que eu quero gravar um vídeo Noção de que delicioso Que tá aquele que bebe A madrugada inteira eu com fome E a Bianca comeu umas duas, três vezes também Foi lá Que voltou Eu não tô esquentando pra comer de novo Aí eu peguei E comi também Falei, amor, tem que beber Pronto E ela vai pro almoço Eu não é fora Que nós quisermos comer Eu acabei de comer De madrugada Três horas da manhã Eu fui comer Quando foi de manhã Menina, eu comi Não usei colher Porque eu não quis Tá, gente? Eu queria usar só as mãos Aí teve um que falou assim Ah O ser humano tá retrocedendo Eu queria que retrocedesse mesmo Porque não tinha tanto preconceito Não tinha tanta Inveja Não tinha tanto recalque Não tinha tanta Maldade Não tinha tanta coisa ruim no mundo Antigamente Igual tá tendo hoje Era bom se retrocedesse mesmo Entendeu? Todo mundo se respeitava Não existia o racismo Igual existe hoje Não existia o bullying Igual existe hoje Seria bom mesmo Se voltasse o tempo antes de um Filho não andava matando pai Pai não andava matando filho Sociedade toda se respeitava Hoje em dia Nem precisou falar, né? Não fiz maldade pra ninguém Só porque eu usei Apenas minhas mãos Sem usar uma colher Pra comer Teve um monte de gente Querendo me cancelar E não fez pra me aparecer Fez porque eu quis Eu queria comer daquele jeito Querendo me cancelar Falando comentários Dizendo que eu sou porca Que eu sou nojenta Que é um olho Eu não tô ligando não Mas o que te dá vontade O que te dá prazer É igual falei pra ele Que eu fiz porque eu fiz E a vida é tão curta Pra gente deixar de fazer As coisas que a gente gosta Pra tá agradando os outros Problema do rede É que ele não faz nada da vida Ele tem tempo de sobra Pra tá atacando os outros É, se incomoda Só porque é desocupado Se incomoda com tudo Eles tem tempo De tá comentando os vídeos Os outros pra falar mal Entendeu? Tempo de sobra Tem um bando de desocupado Exatamente Duvido que eu tenha tempo pra isso Uhum Vou botar minha farinha de tapioca Tá ouvindo o rei Vou comer mais Tá muito rápido Aquela bacia de farinha pra mim Vou pausar o vídeo Por favor Ela vai trazer A farinha pra mim Hum Olha isso aqui Olha isso aqui Obrigado amor Sai pra se aparecer Menino Como é pra encher o bucho Menino Não é pra me aparecer não Grande coisa Oxi E quem tá na internet Não é pra aparecer não É pra ficar escondido Ah Essa é novidade pra mim Eu pensei Quem tava aí na internet Ela vai aparecer não É doido Isso aqui tá bom demais Meu Deus do céu Obrigado Vendo e aprendendo Mas não aprendi com os hate Quem tá na internet É pra ficar escondido Sabe quem tá na internet É pra ficar escondido Quem tem perfil fake Pra tá atacando os outros Não tem coragem De mostrar a cara Que é covarde Hum Delícia Tá querido o leite Quando eles ficaram aqui dentro Hum Nenê tá chorando Meu neto Hum 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 Gente, eu vou ficar por aqui Vou terminar de comer meu comer O vídeo é programado só pra 10 minutos Então segue aí, curte, compartilha, comenta Um beijo pra vocês